Música Depois, é não, ela já passou os 80, mas é uma poetisa matreira. Vamos então conhecer a Isaura Ferreira. Música Oh, Dona Isaura! Bacadinho, Dona Isaura, estou aqui ao pé de cima. Olá, como está? Estou bom aí, menina. Ah, eu estou boa. Eu vou fazer o vídeo ficar programada. Sim, todos, todos. Então vai entrar aqui. Eu tenho uma garim. Bacadinho, bacadinho. Ora, senta-se aqui, oh, Pedro. Vira-lhe a Maria Pinheiro, que me dá muita alegria. Estou-lhe muito, o programa dela faz muita companhia. Vosso Senhor lhe dê saúde para sempre continuar. E que eu daqui a dois anos ainda possa cá voltar. Muito obrigada. Oh, Dona Isaura, que prazer em conhecê-la. Não, a senhora, eu conheço a da televisão, que a vez todos os dias está o programa. Ora, faz-me para uma mulher tão bom gosto. Sempre. Ah, mesmo bom gosto isso. Claro que tenho. Oh, Dona Isaura, a senhora, a senhora, é engraçado que eu pensei sempre que isto dos poetas populares, esta capacidade de improviso e não sei o quê, que era mais dos homens. Mas a senhora vem aqui e mostrar hoje que isso é mentira. Tenho a minha vida toda em quadras desde pequenina. Ah, sério? Até quando é que isto começou? Olha, não sei. Já, ok, já depois de velha. É. Comece lá a sua vida em quadra. Primeira quadra da sua vida. Quando eu era pequenina, os meus pais deixaram-me ir para a escola. Aprendi o livro do A.A.U. e o da segunda classe. E depois fui guardar 23 cabras. Mas o piso era muito ruim, era para a beira do rio Mondego. Eu tinha de andar com os pés e com as mãos chorei tantas, tantas lágrimas. Andava sempre descalça com os meus pésitos no chão. Levei tanta picadela que até me doia o coração. A guardar cabras, a cartar molhos de mato e a cavar terra, foi só o que me ensinaram a fazer. O maior desgosto que eu tinha, não sabia fazer comer. Um aplauso para a Donizara. Oh, Donizara. Mas todos os domingos ia para o baile. Porque o meu pai cantava muito bem. O meu pai cantava muito bem. O bíra e o fado. Diga, eu não percebi, não percebi. Cantava o bíra e o fado. Donizara, sabe o que eu acho? Que a senhora, tal como o senhor Aleixo, é muito alegre. Ai, estou ao mundo. Portanto, não há tristeza que a índria, não. Graças a Deus, para quê? As tristezas não pagam dívidas. É, ora, eu também acho. Mas todos os domingos eu ia para o baile porque o meu pai cantava muito bem. Vemos sempre todos os três, eu e o meu pai e a minha querida mãe. Vinha para lá um rapaz com quem eu gostava de dançar. Porque ele dançava muito bem e era sempre o meu pai. E passado pouco tempo, comecemos a namorar. E passado oito meses, ele logo se quis casar. Mas eu fartava-me de cismar. Como é que havia de ser? Como é que eu me ia casar sem saber fazer comer? Ai, Donizara. Muito bem. Então, mas depois que eu me casei, a santa da minha sogra tudo me ensinou a fazer. A santa da sua sogra? O meu marido tinha 25 anos e eu só tinha 16. Era uma criancinha. Mas depois que eu me casei pelo meu marido e pelos meus sogros, é que eu fui acabada de criar com muito carinho, como se deles fosse filhinha. Os meus pais também eram meus amigos, mas viviam pobrezinhos. Trabalharam tanto, tanto para criar oito filhinhos. Muito bem, Donizara. Muito bem. E também tenho, desde que vim para a Vila da Ponte, que eu sou de Vila Nova de Poiares. É Vila Nova de Poiares. E vim para a Vila da Ponte de Sernancelho, que é muito longe, Poiares. E lá fiquei. E lá é de ficar. Olha, Donizara, a senhora teve toda a sua vida, foi toda passada em casa, teve uma conta dos filhos. Tinha negócio na Vila da Ponte. Tinha negócio. Onde era o seu negócio? Éramos os azeiteiros que andavam por fora a vender azeite, petróleo e samão. Ah, é? Uma vida de trabalho. Primeiro andava o meu marido com uma carucita. Depois era um ano eu, outro ano outro soço. No ano que fui para a terra, fui à noite para a casa de duas professoras que lá havia. Fiz a terceira classe, fiz a quarta classe, tirei a carta de condução. A senhora tinha carta de condução, Donizara? Ana! Comprei uma carrinha. Olha, Ana! Comprei uma carrinha, uma Ford Transit grande. Corri a todas as freguesias de Vila da Ponte e do Reboleiro, no que é Conselho Trancoso, e da Guiar da Beira. Corri aos povos todos a vender azeite, petróleo e sabão. E nunca a enganaram, Dona Dizara? Não, não, eu fui séria sempre na minha escolha. Não, não, eu tenho a ciência que a senhora foi séria. Agora nos negócios correram sempre bem, não é o problema? Correram, por Deus. Eu gostava dos Santiago de Trancoso, um armazém muito forte, e para mim cada vez ia uma caminheta de merceria. De cada vez uma caminheta de merceria. Merceria, portanto, uma vida de trabalho, mas boa. Aliás, eu estou a ver a senhora aí, os confatinhos cheios de brilhos, de artista. Eu gosto muito de andar bem vestido. Faz muito bem, Dona Dizara. Olha, diga. Já tenho 82 anos. Sim. Mas limpinha, agora a roupa é barata. As blusas na feira de Sanancelho são ouro cada uma. E é? Olha a coisa, uma boa indicação. Eu já descobri. Palavra de honra. Palavra de honra. Acredito. Palavra de honra. Eu já comprei sete dessas blusas, já tinha muitas. E agora, suja nunca e ando por Deus. Ai, Dona Dizara, claro. Cara, tu é muito vaidosa, muito limpinha e vaidosa. Não vaidosa não sou, mas limpinha sou. Está bem. Ora, agora a Dona Dizara tem 82. O Alex 69, não é? O Alex 69 falta três meses para o 70. Ih, mas estão aqui ótimos. Agora ainda tenho de cantar. Os poetas são assim. Os poetas são assim. Diga, diga. A pessoa quando é talentosa também é mais saudável. E é alegre. Isso dá saúde às pessoas. Concorda, Dona Dizara? Sim, sim. É? Olha, agora ainda tenho desde que vim da minha terra, que eu sou de Vila Nova de Paiás. Sim. E vim para a Vila da Ponte com 29 anos. Sim. E tenho tudo em quadras desde mim. Já percebi, já percebi. Já nos contou alguma. Olha, e filhos, quantos têm? Tenho três. Tenho dois. Tenho dois. Tenho cinco netos e dois filhos. Quanto? Cinco netos? Cinco. Uma quadra para os filhos, ou não? Não. O meu filho era o chefe das finanças. Agora já está reformado. Aham. E a minha filha esteve em França. Chefe das finanças não dá para quadras, é? Não. Não disiasma muito. Não disiasma muito. Nenhum saiu a mim, nem é o meu filho. Não, ninguém faz essas coisas. Eu até digo às vezes as negritas e tudo para a gente se abrir. Ai, Dona Dizara. Mas não é para ofender ninguém. Com certeza. Às vezes vou para o meu quintal além e tropeço e digo assim, Carvalhos, que coisa? Os poetas populares falam vernáculo, que é a linguagem popular. O senhor Aleixo não usa dessas coisas. Não, eu uso daquela que eu acho que devo falar. Claro. Que eu sinto e que eu penso que as pessoas aceitem e que fiquem alegres e contentes com mim. O senhor apresenta-se em público, não é? Sim, é boa. Olhe, fui agora no sábado a Setúbal a um encontro de poetas populares e gostaram lá muito. Um encontro de poetas populares? E agora neste sábado vou outra vez. Eram aí uns 40 ou 38. Tanto de poeta assim? Sim, sim, sim. E a Dona Isaura, vai a estas coisas ou não? Eu vou a muitos passeios, por Deus. Olhe, se Deus quiser, no dia 4 de dezembro, se Deus não a senhora quiserem, vou para Caldas da Rainha. Mas não vai para uma coisa de poetas populares ou vai? Não. Todos os anos vou a um passeio da câmara. É, um passeio da câmara? Todos os anos. Gosta de passear? Gosta de passear? Muito, muito, muito. Ah, então estou a ver que é o problema ou foi uma animação? Muito, muito. Há duas coisas que eu gosto de fazer. É passear muito e andar limpinha. Acho um excelente princípio da Dona Isaura. Olha, tive um negócio em muito ano e nunca fui mergulhada nem em contas, nem em peso, nem em medidas. É isso que eu queria ouvir? Mergulhada em muitas... O senhor da farmácia, havia lá o dono da farmácia, tinha lá uma tia que deixou os bens dela até, estava com eles, e um dia foi à minha casa buscar um quilo de massa de miada. A massa de miada era pesada nos cartuchos de papel pardo grandes, para levar um quilo, tinha sempre uns cartuchos grandes. E as balanças, as nossas balanças eram assim de pratos, de um lado punha-se o peso e do outro lado a mercadoria. Nisto, uma senhora que ele tinha lá que era tia, foi lá buscar um quilo de massa, e nisto chega lá, Ó, senhora Isaura, faltam cem gramas de massa. Senhora Dona Externa, não lhe falta nem uma grama. Foi eu que a pisei. Isto vai lá o dono da farmácia, senhor Luiz, ó, senhora Isaura. Dá-lhe quase. Faltam cem gramas de massa. Senhor Luiz, não lhe falta nem uma grama. As minhas balanças são aferidas de meio e meio ano, com o encarço do senhor Zé de Silvança e lhe aferidas. Não lhe falta nem uma... Ande lá que eu quero ver onde é que o senhor pesou a massa. Nunca assim apanhou a vergonha. Tinha uma balança assim, redonda, e depois tinha um espigão para cima, botei a massa na balança e faltavam cem gramas. Cem gramas. Tirou a massa da balança. Olha, senhor Luiz, eu ficava no nome de ladra. A senhora é que tem a sua balança a roubar. Ai, desculpe. Pois, desculpe, mas ficava no nome de ladra. E a senhora é que tem a sua balança a roubar. E outro dia aconteceu-me uma coisa muito engraçada que eu gosto de dizer. O quê? Olha, tenho duas garrafas ainda de anis, muito lindas, todas bordadas, que eram de anis. Eram de anis, quando eu tinha também. De anis, sim, sim. E eu enchi uma garrafa de azeite, para quando tivesse quem me ficasse a tomar conta da minha mercearia, para ir almear o Santíssimo à igreja. E chegou lá uma senhora, que vivia em Lisboa, mas estava cá nessa altura. A senhora exaureta, venda-me este litro de azeite. Disse assim, dona Claudine, este não o vendo. Mas eu só tenho de um azeite. Este não o vendo, que é para ir almear o Santíssimo. Mas se for este, eu quero. E se não for este, eu não quero. Olha, não me importa nada que a senhora leve este. Mas chega à sua casa e muda para a sua garrafa, porque a minha garrafa é de litros de tinha, e é esta que eu quero levar para a igreja. Nisto, ela chega à minha casa. A senhora exaura, venha à minha casa. Que é que a dona Claudine me quer? Quero que vá à minha casa. Olha, na minha garrafa não partiu. Mas quando mudou o azeite para a garrafa dela, arrebentou uma bomba na casa dela, como se fosse uma bomba, a garrafa ficou toda em bicos, toda em bicos, que se podiam espetarem. E o azeite foi ter à loja, por a parede abaixo, não aproveitou um dedal de azeite. Oh, dona Isara. Porque ela disse, eu tinha só de um azeite. E ela, se for este, eu quero. E se não for este, eu não quero. Pensava que é o que ia almear o Santíssimo com azeite bom, e aí ela que lhe dava ao que não prestava. E Deus nosso, o senhor castigou. É verdade. Ai, dona Isara, gostaria de um aplauso. Isto é uma história, isto é de Portugal. Me tratos instantâneos, instantâneos. Olha, minha senhora, agora vou lhe pedir só um mentir. Olha, minha senhora, agora vou lhe pedir só um mentir. E aí E aí E aí